Bem gente, boa tarde, dia 10 de setembro, a aula é de embriologia, a turma é 20A da biologia e o assunto hoje é o final da gametogênese, aí a gente vai dar uma parada na filmagem para a gente pegar o início do processo de controle hormonal do ciclo reprodutivo, tá? Parada é para vocês localizarem mais fácil o vídeo e saber que está começando um assunto naquele vídeo específico, tá combinado? Então eu vou falar primeiro sobre essa parte do final da gametogênese. A gente, na outra aula, a gente fez uma comparação entre os dois processos, né? Entre o processo masculino e o feminino. O que eu vou fazer agora é tratar do processo feminino. Para isso, eu vou usar, vou mostrar para vocês um ovário, vou trazer para cá, junto com estruturas internas que estão presentes nesse ovário. Vou colocá-las aqui na pontinha aqui, ó, para me facilitar, pegar depois para mostrar para vocês, tá? Então explicando isso, se vocês não entenderem, aí a gente para a qualquer momento para tirar as dúvidas, tá bom? Preciso entender isso para que eu possa falar de hormônios e que vocês consigam juntar os pedacinhos das coisas que eu falei aí para trás com a parte de hormônios, tá bom? Bem, vou começar assim, começar com o ovário de fora para dentro. Então aqui eu tenho uma estrutura do ovário. Deixa eu tirar umas coisas aqui que não tem a ver com o assunto e que eu vou mostrar para vocês de outra forma, tá? Então eu vou tirar daqui só para facilitar para vocês entenderem o processo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, tem, ó, apagando isso aqui, tá? Isso aqui é da aula seguinte, então não se preocupe com isso aqui não. Bem, então quando a gente olha para o ovário, de fora para dentro, ele tem o quê? Primeiro um epitélio simples, prismático, ciliar. Então se eu olho o ovário, aqui tem um ovário grandão, olha, então do lado de fora seria um epitélio simples e ciliar, com células elevadas, células prismáticas, tá? Abaixo desse epitélio, a gente tem de novo uma túnica alpugínia, com fibras de colágeno em formato tridimensional, para proteger a estrutura interna. Se eu for olhar por dentro do ovário, eu vou ver que ela é dividida em duas grandes áreas. Essa área cor-de-rosa, que é o córtex, ou região cortical do ovário, que é a casquinha dele, não é isso? E essa área central, que é o meio dele, a medula, a região medular do ovário. O ovário continua por aqui, ó, com aquele ligamento ovário, acompanhe no desenho ali, tá vendo? Ovário com o transverso. Então, vasos sanguíneos de grosso calibre, mas nervos, seguem por aquele ligamento ovário, e acabam se inserindo aqui no meio do ovário, na região medular. Eles vão lançar prolongamentos, ou seja, capilares, e mais prolongamentos nervosos para aqui, para que essa região também seja inervada e vascularizada. Mas o grosso dos vasos estão aqui, ó, na região medular. Se eu for olhar na outra região aqui, na região cortical, eu vou ver a presença de muitas estruturas. Aí, nessa maioria dessas estruturas, exceto essa e essa aqui, ó, são os chamados folículos ovarianos, tá? O que que seriam folículos ovarianos? Vamos fotografar, porque eu vou apagando, tá bom? Posso apagar? Posso começar? Então, fotografa para eu poder começar a apagar. Folículos ovarianos nada mais são do que o gameta feminino, em algum estágio de desenvolvimento, e mais células acessórias. Essas células acessórias são de dois tipos. Eu tenho as células que eu chamo células foliculares, ou da granulosa. Se chamam foliculares, porque são células do folículo, e se chamam granulosa, porque elas têm grãozinhos no seu interior. Grãozinhos de secreção, tá? E as células da cobertura externa do ovário, que eu chamo células da teca. Essa cobertura externa está dividida em duas. Teca externa, do lado externo, que tem a ver com proteção, e a teca interna, que tem a ver com a produção de... Estava insulto aqui na hora que eu escrevi, olha, zona perúcida. Olha aqui, viram? Fiquei doido. É porque hoje, agora eu estou procurando ficar um pouco mais calmo, mas aqui está muito agitado, e a gente está com um problema aqui de... Com esse congresso, a gente... Eu não vou poder usar a minha sala. Eu fiquei sabendo hoje, que quarta-feira eu não tenho lugar para dar aula. Então eu estava aqui com a cabeça quente, cercando um cara aqui, dava aula, enquanto eu dava aula eu estava cercando o cara para perguntar para ele, um cara lá da reitoria, que eu conheço, para perguntar para ele como é que eu vou resolver quarta-feira. Então, a outra aula foi desse jeito, bem tumultuada por causa disso. Então agora vai achando os errinhos, né? Então, a parte de fora, o epitério simples prismático ciliar, a tônica autogínea, a região cortical de fora, saúde, Gabriel? A região medular lá dentro, e ela continua com o ligamento ovário aqui, o útero estaria no canto de lá, tá bom? Bem, então, nessa parte aqui, eu tenho esse monte de estruturas, que são os folículos ovarianos, que são formados pela célula, pelo gameta feminino, em alguma fase de desenvolvimento, tá? E pelas células acessórias, que são as células foliculares ou da granulosa, e as células da teca externa e interna, tudo bem? Tá? Pra que que servem essas células acessórias? Servem pra auxiliar no desenvolvimento do folículo, do gameta feminino que tá ali no interior do folículo. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem. Então, bebê, quando a gente fala de folículo, a gente tem... A gente tem esse folículo de alguns tipos diferentes, tá bom? Então, olha, o folículo pode ser primordial, que é a maioria deles, pode ser primário, pode ser secundário, ou pode ser terciário. Vocês se lembram daquela aula anterior que eu contei pra vocês, aula da uma hora da tarde, que eu contei pra vocês que o... Você, a menina ao nascer, ela tinha 300 mil ovócitos parados em dicotioca. Esses ovócitos ficam dentro de um folículo que a gente chama folículo primordial, que são os menorzinhos aqui, ó, e que ficam na periferia do ovário, aqui na periferia da região cortical. São todos esses pequenininhos aqui, ó. Tá bom? Então, esses são os folículos de reserva, os folículos femininos de reserva, tá? São mais numerosos e periféricos. A cada... O que você tem neles? O gameta feminino parado no dicotioca. Tá? E uma camada só de células pavimentosas periféricas. Essas células são as tais das células foliculares e da granulosa. Eu tenho ele aqui, ó, pra mostrar pra você, olha. Então, ele é uma bolinha, eu cortei ele ao meio. Então, o que é que você tem? Uma camada de células da granulosa achatadas aqui e o folículo, e o gameta feminino que tá aqui, que é o ovócito 2 parado em dicotioca. O ovócito 1 parado em dicotioca. Tudo bem? Tá? Lá na prófase 1. Tá bom? Então, é isso que eu tenho no folículo primordial. É isso que faz aquelas reservas femininas. as 300 mil que você tem ao nascimento. Tá bom? Tudo bem? Bem, a cada ciclo, parte de... 20 a 30 desses aqui se convertem nesse. O que é isso aqui? O folículo primário. Esse também. O que aconteceu daqui pra cá? Ele ficou maior. Tá vendo? Então, o folículo primário, ele é maior que o primordial. Tá? Ele já saiu do dicotioca. Ou seja, já saiu da paradona. Então, o gameta feminino já não tá mais em prófase 1. Ele tá em que, então? Prometáfase 1? Metáfase 1? Anáfase 1? Telófase 1? E assim vai. Depois entra na segunda divisão e assim vai, tá? Então, ele tá. Já não tá mais parado em dicotioca e continuou a meiose dele. Em que fase que ele tá? Depende. Tá? Esse aqui, por exemplo, ainda tá na meiose 1 e esse aqui, apesar de ainda ser primário, ele já está na meiose 2. Tá? Sua pergunta. 300 mil são ovócitos que estão parados no dicotioca? No dicotioca. Certo? Sim. O que controla o número de ovócitos que vão sair desse... Provavelmente, você tem outros fatores hormonais e outras substâncias que são liberadas. Quais que saem, a gente não sabe. E a quantidade que sai é variável. Então, assim, tô falando 20 a 30, mas, por exemplo, pode ser que a Marcela, nesse ciclo, libere 20. Pode ser que no próximo ciclo, ela libere 5. Pode ser que no outro ciclo, ela libere 40, tá vendo? Então, pode ser variável. mas o número médio é em torno de 20 por ciclo. Quem controla são outras substâncias que são liberadas aí dentro do organismo, tá? Ok? A gente precisaria de estar conversando de uma cascata bioquímica toda complexa que não vale a pena a gente estar se metendo nela por enquanto, tá? Então, aqui, aqui, são liberadas substâncias que vão ativar 20 a 30 desses primordiais e vão virar primários. O que você tem no primário? Primeiro, ele é maior. Tá? Segundo, ele tem, tá vendo uma borda aqui, ó, vermelha? Essa borda vermelha é a zona pelúcida que tá aqui, ó, tá? A zona pelúcida tá presente no primário e ela serve pra quê? A gente vai falar bastante sobre ela. Ela tem a ver com o processo de fecundação. Ela controla esse processo de fecundação. Então, vamos seguir a minha tabelinha. O primário é maior que o primordial. ele saiu do tixoto, tá? Saúde. Ele tem externamente várias camadas de células foliculares, tá vendo? Aqui era uma só, fazmentosa. Agora, elas ficaram de bolinha, ficaram cúbicas, tá vendo? e você tem várias camadas de células foliculares cúbicas, tá? Bem, aí apareceu a zona pelúcida e essa região que está aqui, vermelhinha, que é formada por glicoproteínas, uma camada glicoproteica, formada por glicoproteínas produzidas pelo ovócito que tá aqui e pelas células foliculadas, tá? Conforme eu falei pra vocês, ela controla o processo de fecundação. Tudo bem que tá aqui? O que mais? Se você for olhar um folículo primário mais desenvolvido, como esse aqui, você vai ver outras coisas. Por exemplo, tá vendo que começou a aparecer uma célula verde clara aqui e uma célula verde escura? Essas células verde clara e verde escura são as células da teca, tá? São os envoltórios externos do folículo. Então, o folículo primário inicial não tem, mas o folículo primário já bem desenvolvido, que a gente costuma chamar de folículo primário tardio, ele já tem o início da formação da teca. Então, teca externa tá presente no primário tardio? Tá. Teca interna tá presente? Também tá. A gente vai ver no secundário, dá pra ver ela muito bem, tá? As outras coisas eu não tenho presentes. Tudo bem? Então, esse é o folículo primário tardio. O que que eu vejo nesse folículo? Eu vejo o seguinte, que eu tenho aqui, ó, uma outra célula, tá vendo aqui indicada em laranja. Essa célula, já falei hoje cedo, é o polócito 1, o primeiro polócito. O que que essa célula tá indicando? Tá indicando que o meu gameta, que o gameta feminino, já saiu da meiose 1 e entrou na meiose 2. Então, presta atenção, no folículo primário, eu não tenho só meiose 1, eu posso ter meiose 1 como eu tenho aqui e posso ter meiose 2, tá? Essa meiose 2 vai até onde? Até que faz a meiose 2? Não vai até a metáfase. A metáfase é só no último dos folículos que a gente vai ver, no folículo que a gente vai chamar de terciário. Tudo bem? Tranquilo? Então, daqui pra cá, aumentou o número de células foliculares que deixaram de ser pavimentosas e ficaram cúbicas, formou-se a zona pelústica, que tem a ver com a fecundação, formou-se o polócito 1, a tecla interna e a externa, e o gameta foi desenvolvendo ao longo da meiose. Tudo bem, tranquilo? Tá? Folículo primário. Tá? A próxima etapa é o chamado folículo secundário. que já é maior do que o folículo primário. Então, eles vão crescendo. Olha o secundário aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó. Tá vendo? Ele é bem maior. Agora fica mais fácil pra gente entender as coisas. Ó. Células da tecla externa, aqui de verde escuro. Função delas, proteção. Elas já estavam no primário, mas estão mais desenvolvidas no secundário. Células da tecla interna, função, produção de hormônios. Tá aqui, ó. Verde claro. Entre as células da tecla e a parte interna do folículo, eu tenho essa estrutura azul, que é uma membrana basal, que separa as tecas do conteúdo interno do folículo. Lá dentro, amarelo, células da granulosa ou foliculares. zona pelúcida, polócito 1. E o gameta, que é o quê? Um ovócito 2, em alguma fase, que não seja metáfora de 2. Tá? Bem, o que que eu tenho nesse folículo? Uma série de cavidades, cheias de água, cheias de líquido. Portanto, esse folículo, K, é cheio dessas cavidades que eu chamo de antros. Por isso, esse folículo é chamado de folículo antral. Então, sinônimo de folículo secundário é o folículo antral. Aqui é um R. Apesar de estar tudo misturado, é um R. Folículo antral. Então, o folículo secundário é maior do que o primário. O gameta já não está mais em dictiótomo, já não estava antes, não é isso? As células foliculares formam várias camadas cúbicas. A zona pelúcia está presente. A teca externa e a interna estão presentes. O antro. São vários. Tá vendo? Vários antros aqui. As outras coisas a gente não tem. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Agora, o último dos folículos. É o folículo chamado folículo maduro ou folículo de gráfico. Também chamado de folículo terciário. Porque a gente tem primário, tem secundário. O próximo seria o terciário, né? Vamos dar uma olhada nele? Só uma grinha aqui. O que eu tenho nesse folículo terciário de graf? G, R, A, A, F. Ou folículo maduro. Eu tenho o seguinte. A teca externa, verde escuro. Teca interna, verde claro. Membrana basal azul. Células da granulosa ou foliculares aqui. E agora, ao invés de eu ter vários antros, eu tenho um antro único, tá vendo? Um espaço único cheio de líquido. Além disso, tá presente esse pezinho que tá aqui, tá vendo? Tá vendo esse pendãozinho aqui, ó? Eu chamo esse pendão de cúmulos óóforos. Cúmulos óóforos. Cúmulos óóforos. Tá? Tá aqui, ó. Ele vai sustentar essa região aqui interna. Fica boiando nesse líquido. Essa região interna é formada por células foliculares, mas que aqui recebem um outro nome. São chamadas células da corona radiata. O polócito 1 tá aqui, a zona pelúcida está aqui e o gameta feminino está aqui. Esse gameta feminino, eu posso afirmar pra você, com certeza, que é um ovócito 2 na paradinha. Ou seja, um ovócito 2 em metáfase 2. Então, esse é o gameta feminino. Então, vamos dar uma olhada no que eu tenho nesse nesse folículo terciário, que é maior que o secundário, e é chamado também de grafo ou maduro, eu tenho o gameta feminino em metáfase 2. Então, repararam numa coisa? Eu sei que no primordial ele está no dico de óleo, em prófase 1. Eu sei que o terciário está em metáfase 2. Agora, pro primário e pro secundário, ele está entre uma fase e outra, tá bom? Não dá pra eu apontar pra você identificar. Ah, o secundário está na fase X, o primário está na fase Y, tá bom? Eles não estão mais em dico de óleo, mas ainda não alcançaram a metáfase 2. Tudo bem? Células foliculares, no começo elas eram achatadas, pavimentosas, e era uma camada só. Depois eu fiquei com várias camadas, todas públicas, todas redondinhas. Zona pelústica apareceu no primário e está presente em todos os outros. A teca externa apareceu no primário e está presente em todos os outros. Teca externa, a mesma coisa. A antro apareceu primeiro no secundário e eram vários, depois virou um antro único no terciário. O cúmulo zóforos é aquele pendãozinho que sustenta a parte interna, só está presente no terciário. E a corona radiata só está presente no terciário. Tudo bem? Então, esses são os folículos que eu queria mostrar para vocês que estão dentro do ovário. O que acontece? É esse folículo terciário que vai ser liberado, que vai ser ovocitado. Então, quando acontece a ovocitação, vou deixar isso aqui para lá, vou mostrar para vocês. Então, quando acontece a ovocitação, acontece isso aqui, olha, o folículo, na realidade, ele é uma bola, não é? Ele não é aquela estrutura em corte como a gente estava vendo. Então, aquele corte, para facilitar, eu estava cortando assim, mas ele é redondinho. Então, o que você tem aqui do lado de fora? Tec externa, verde escuro, tec interna, verde claro, a membrana basal está aqui de azul e as células da granulosa folicular estão aqui. O que é liberado para fora? O que é ovocitado? Essa região que está aqui, que são o que? As células da corona radiata com a zona pelúcida e o gameta feminino em metáfase 2. Junto vai o polostro, mas o polostro não tem função, ele é só para descarte. Tudo bem? Então, isso que vai ter que ser atravessado pelo espermatozoide para ele fazer a fecundação. O que ficou para trás foi isso aqui, não é? O que ficou para trás? as tecas, as células da corona radiata e mais o ântero. Essa região que está aqui, que eu estou segurando e que ficou para trás, vai formar uma outra estrutura presente no ovário, que a gente chama de corpo lúteo. Então, agora eu vou voltar para mostrar para vocês ele em corte, ó, partido de novo no meio. Quando eu olho ele, olha, a água vai saindo, o líquido vai saindo, ele murcha. E daqui a pouco essas células da teca interna vão invadir essa região aqui, ó, e formar uma glândula provisória. Essa glândula é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo. Essa glândula produz os hormônios femininos, progesterona e estrógeno, que são os principais hormônios sexuais femininos. Como é que funciona essa glândula? Ela é formada assim. Depois que teve a ovocitação, ela se forma. tá? E aí ela tem duas possibilidades pra durar. Ou ela vai durar até o final do ciclo e morre. Por quê? Porque não teve fecundação. Então, pra ela funcionar obrigatoriamente, por mais tempo, obrigatoriamente tem que ter fecundação. Se não tiver fecundação, nos últimos dias do ciclo, ela morre. Tá? E aí reinicia seu novo ciclo. Tá? Bem, puxa a porta ali pra mim, por favor. Gabriel, puxa a porta aí pra mim, por favor. Bem, então, não teve fecundação. O gameta morreu. Quando o gameta morre, ela morre alguns dias depois. Tá? Morreu. ao final do ciclo. Se tiver fecundação, ela dura durante três meses, produzindo progesterona e estrógeno. Tá? Ao final do terceiro mês, ela morre também. E aí, ela vai ser substituída na produção de progesterona e estrógeno pela placenta. E a gravidez vai continuar. Tá? Quando ela morre, ela é, se transforma, esse corpo lúteo, como aqui também vai ter acúmulo de gordura, ele é chamado, e de células amarelinhas, ele é chamado, né, com uma gordura, tonalidade amarela, ele é chamado de corpo amarelo. Quando você faz um corte do ovário e tem um corpo amarelo, ele dá essa tonalidade amarelinha por causa da gordura. Tá? E, quando ele morre, ele se transforma numa cicatriz de colágeno, uma cicatriz esbranquiçada. Tá? Que a gente chama de corpo branco. Ou corpo albicans. Então, todo corpo lúteo seu que morre no final do ciclo vira um corpo albicans. Todo corpo lúteo seu durante a gravidez que morre ao final do terceiro mês, ele vira um corpo albicans. Tá? Então, eu vou retornar agora, vou retomar ao ovário pra gente poder dar uma olhada. Tá bom? Só um segundinho que eu vou colocar esses modelinhos aqui. Pra poder falar pra vocês. se não for fecundado, o corpo lúteo é expedido ou ele é... Não, ele morre. Morre e fica no ovário. Então, quer ver? Deixa eu te mostrar. Quer ver? Então, vê bem, ó. Vou voltar ao ovário. Tem o quê? Os folículos primordiais que estão aqui na periferia. Grande quantidade. A cada ciclo, em torno de 20 a 30, se transformam em primários. A maioria morre, mas, sei lá, uns 5, 6 viram secundários. E um só vira terciário. O folículo terciário. Ele vai ser ovocitado igual vocês viram no modelo. O que vai ficar pra trás? O corpo lúteo. Esse corpo lúteo fica 15 dias, mais ou menos, né? Da metade do final do ciclo, produzindo progesterone e estrógeno. Quando não tem fecundação, ele morre ali no final do ciclo. Quando tem fecundação, ele dura 3 meses. Independente se ele vai durar 15 dias ou 3 meses, ele morre e vira esse aqui, que é o corpo álbicans. Então, quando é feito um ultrassom de um ovário, é observado vários corpos álbicans desses em estágios diferentes de desaparecimento. Por quê? Porque é colágeno. E colágeno vai levar meses, às vezes anos, para ser totalmente absorvido. Então, quando você olha um ovário, ele é cheio dessas protuberâncias assim, está vendo? Algumas são do quê? De um folículo de gráfico, um folículo maduro, que fica grandão. Outros são de corpos úteos. Pode ser um desses, pode ser um corpo lúteo. mas a maioria são o quê? Corpos álbicans, que foram corpos lúteos dos ciclos anteriores da menina que estão desaparecendo. Está certo? Tudo bem? Tranquilo com a estrutura, gente? Todo mundo entendeu? Sim? Tranquilo? Tá? Bem, vou guardar, tá? Então agora, olha, o que a gente já sabe? A gente já conhece. Só um segundo. A gente já conhece a estrutura do genital feminino, do genital masculino, a gente já aprendeu, revemos a meiose, revemos a gametogênese, depois eu mostrei a estrutura dos testículos e ovários, não é? Acabei de mostrar os ovários, para que a gente agora possa falar de hormônios. Para falar de hormônios, eu preciso que vocês conheçam o que foi falado antes. Tá? E aí agora eu vou dar uma desligada para a gente reiniciar a aula falando só sobre hormônios. Qual que é o objetivo de desligar? É para que, na hora que você pegue na playlist lá, vá pular exatamente para o começo da aula de hormônio, tá? Na hora que você quiser rever essa aula. Tudo bem? Vou desligar para a gente começar de novo. a aula de hormônio, a aula de hormônio, Obrigado.